O que é isso? Vai rodar de contramão, olha o estilo dele sentado na corda, ele vai tacando o braço, vai administrando o peso em cima do fio do longo do touro e cadecendo o pulo, valeu boiadeiro, fechou nos oito, aguardando nota, nota até agora, uma das maiores notas, 91 pontos. E aí 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 E aí